Já chegaram à Terra as primeiras informações enviadas pelo satélite lançado neste domingo, desenvolvido em parceria entre Brasil e China. O equipamento lançado da base chinesa vai ajudar no monitoramento ambiental e também no planejamento urbano. As imagens captadas vão ser distribuídas de graça para países da América Latina e da África. O satélite de observação da Terra, o Cybers 4, foi lançado da base de Taiwan, nas 700 quilômetros de Pequim, na China, neste domingo, às 11h26 da manhã no horário local, 1h26 da madrugada no horário de Brasília. O foguete chinês levou o equipamento até o espaço, onde entrou em órbita após 12 minutos. Com um custo de 250 milhões de dólares, o satélite pesa duas toneladas e é equipado com quatro câmeras de alta resolução que vão coletar imagens da Terra. A cada 1h40, ele completa a trajetória em torno do planeta. As câmeras de observação da Terra vão distribuir de graça as imagens captadas para a América Latina e a África. Os dados gerados podem ser usados, por exemplo, no planejamento urbano, nos estudos sobre bacias hidrográficas e no monitoramento agrícola e ambiental. O satélite vai contribuir também para combater possíveis desmatamentos ilegais e queimadas na Amazônia. O objetivo desse satélite é produzir imagens que serão de grande utilidade, tanto para usuários governamentais, que tratam de políticas públicas voltadas à agricultura, voltadas ao desmatamento da Amazônia, por exemplo, quanto usuários privados, pois existe no Brasil uma grande comunidade que utiliza essas imagens para as mais diversas aplicações. E é importante observar também que essas imagens são distribuídas gratuitamente a partir do website do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Cibris 4 é o quinto satélite do programa, resultado da parceria do Brasil com a China. Uma cooperação de 26 anos. A iniciativa é coordenada pela Agência Espacial Brasileira e o equipamento desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.